Foi exatamente naquele dia que eu lembraria para sempre Da sorte de ter conhecido seu amor com encanto E não tristeza Onde você está, meu lindo garoto? E comigo você não está mais Por você a minha alma sente somente vazio e solidão No entanto, dois anos se passaram Tantos dias e tantas noites, impossível de acreditar Onde você está, meu lindo garoto? E comigo já não está mais Eu só gostaria de te dizer e repetir o que Eu te amo com o todo do meu coração E que eu estou sentindo superfato por todos os meus anos E que eu estou sentindo, meu lindo garoto? E que eu estou sentindo superfato por todos os meus anos Parece impossível acreditar que ele não está mais lá E descobrir que ele não está em casa o tempo todo E que você quase esqueceu que o seu filho não existe Perder alguém tão especial é realmente difícil de suportar E que você está sentindo superfato por todos os meus anos Eu quero que você se faça um favor E por favor, não deixe de culpar você Não foi a sua culpa Foi um prédio alcoólico Mãe Eu não me lembro exatamente o que aconteceu Mas eu não consigo parar de me culpar Pelo acidente que eu causei matando meu primeiro e único filho Mãe A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 eu não sabia que isso era o seu lugar. Eu estava lá na noite do acidente. Eu não sabia que isso era uma grande quantidade de dor. Eu me desculpe por isso. Eu estava bebendo. E eu tinha seu filho morto. Você é muito brilhante para vir aqui e dizer isso. Eu não sabia que isso era. Eu não sabia que isso era. Eu não sabia que isso era. Eu não sabia que isso era o que era. Eu não sabia que isso era o que era assim. Eu queria que isso era muito feliz. Eu achei que isso era o que era assim. Legenda Adriana Zanotto